Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos dar continuidade a Cinha Espigas, Avenida Futífera, Retiro Ronchoso, do dia 6 ao dia 10. Tá bom, meus amores? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho na opção todos. E assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, ok? Então vamos nessa e chega de enrolação, né? Vamos lá. Colocar TVs em Retiro Ronchoso, vamos iniciando pelo dia 6, tá? Já tem uma TV, então é só você clicar nela, cronar até dar a quantidade de duas, tá bom? Vou pular aqui, porque eu não vou colocar outra TV. Falar com Johnny Gester. Clica em Gester e clica na opção Falar. Sonhar alto em um sofá. Clica no sofá, sonhar alto. Concluir a aula online no computador. Clica nele, concluir a aula online. Dia 6 concluído. Vamos para o dia 7. Falar com Johnny Gester. Clica em Gester e clica na opção Falar. Investir em Retiro Ronchoso. Clica em Gester. E tem a opção de investimento imobiliário e investimento inacreditável. Vai ficar ao critério de cada um, mas eu sempre escolho investimento inacreditável. Escrever roteiro no computador de novo. Clica no computador, escrever roteiro. Escrever um raicu. Cadeira de jantar com mesa. Clica nela. Escrever um raicu. Não sei o que é isso. Só estou falando. Ler a Gazeta da Fofoca. Revista. Clica na pilha de revista. E ler a Gazeta da Fofoca. Dia 7 concluído. Vamos para o dia 8. Colocar mesa de jantar em Retiro Ronchoso. Tem uma mesa. É só vocês clicar nela. Clicar em Clonar. Até dar a quantidade. Que no caso é duas. Tá? Eu não vou colocar e vou pular. Falar com o Johnny Gester. Clica em Gester. E clica na opção Falar. Meus amores, era vídeo. Então eu tive que cortar o vídeo. Que, né? Não dá direitos autorais, tá? Submeter, submeter roteiro no computador. Clica no computador. Submeter roteiro. Receber uma rejeição de um agente no telefone. Clica no telefone. Receber uma rejeição. Encontrar energéticos. Os objetos domésticos da casa. Computador. Saúde. Encontrar energético. Sofá. Estante. Pia. Saúde. Sabia que eu ia respirar de novo. Pia. Geladeira. Fugão. E assim sucessivamente. Tá bom, meus amores? Ui. Pensar em ideias de reforma. Na pia. Clica na pia. Saúde. Pensa em ideias de reforma. Dia 8 concluído. Vamos para o dia 9. Coloca a cadeira de jantar em retiro ronchoso. Ele quer 8 cadeiras. Então, é só você clicar na cadeira. Clonar. Até dar a quantidade de 8, tá? Eu vou pular. Falar. Saúde. Falar condição de gesto. E clica em gesto. E clica na opção falar. Receber ligações dos jurados. Como é que eu vou fazer isso? Não explica. Ah, no telefone. Receber ligação dos jurados. Mas ali não explica não, que é no telefone, viu? Discutir ideias de sequência. Cadeira de jantar com mesa. Clica na cadeira de jantar com mesa. Discutir ideias de sequência. Receber conselhos de paisagista. No telefone. Clica no telefone em receber conselhos de paisagista. Clica na estante. Clica na estante. Ler antologia do horror. Fazer intervalos. Em sofá. Clica no sofá. Fazer intervalos. E assim sucessivamente por vinte e duas vezes. Então vocês vão clicar no sofá. Clica na opção fazer intervalos. Até dar a quantidade de vinte e duas vezes. Tá? Vamos para o último dia. O dia dez. Gastar simônios em retiro ronchoso. Eu sempre gosto de gastar simônios. Como eu disse a vocês. Aumentando o cômodo. Lá do porão. Tá? Que é mais prático. Mas aí vai ficar ao critério de cada um. Vocês podem gastar mudando a cor do piso. Da parede. Viu? Do jeito que vocês quiserem. Botando móveis. Falar com o Johnny Gester. Clica em Gester. E clica na opção Falar. Atualizar Johnny Gester sobre o progresso. Clica em Gester. Atualizar sobre o progresso. Encontrar as chaves de hotel. Objetos geométicos. Pode ser sofá. Estante. Pia. Geladeira. Fogão. Computador. Cama. Certo? Cadeira de jantar com mesa. Ducha do chuveiro. Banheira. Plase sanitário. E assim sucessivamente até dar a quantidade de 111. Tá? Muita coisa, né? Muita coisa. Tirar cochilo da beleza no sofá. Clica no sofá. Retirar cochilo da beleza. Comprar tênis novos no computador. Clica no computador. Comprar tênis novos. E assim sucessivamente por 22 vezes. Então vocês vão clicar na opção computador. Comprar tênis novos. Assim até dar a quantidade de 22 vezes. Vamos pular. Dia 10 concluído. A gente concluiu o retiro ronchoso. Retiro o ronchoso. Retiro o ronchoso. Foi esse, né? Eu vou tirar o sim daqui. Vou demolir. Aqui, ó. Retiro o ronchoso. Vou construir pra mostrar pra vocês. Vou pegar aqui e carregar. Pronto, meus amores. Esse é o retiro ronchoso, ó. Bonito, né? Gostei, hein? Garagem. Aí entra. Rapaz, até chegar lá tem muita coisa, né? Mas, ó. Chegou, gostei. Sala. É de jantar. Cozinha. Já aqui é a sala. Tudo bem, ó. Esquematizado. Ó. Banheiro. Quarto. E aí já entra na área externa. Que é bem bonita. Realmente, retiro o ronchoso. É um retiro o ronchoso mesmo, né? Bem bonita. Pronto, meus amores. Retiro o ronchoso concluído. E no próximo vídeo é Hotel Vale Feliz. Tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal. E ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda. Vamos sempre nos ajudar. E é isso, meus amorinhos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.